A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é? Filhos de Cã, Filhos de Cão, o trabalhador escravizado na historiografia brasileira. Ensaio de interpretação marxista. Eu diria que são ensaios de interpretação marxista no plural. São vários ensaios. O livro tem um corpo só, digamos, mas trata um conjunto de temas de maneira muito fecunda, muito importante. E eu não vacilei, dada a disponibilidade do Mário, a trazer aqui para uma conversa, que vai ser uma conversa entre eu e ele, mas naturalmente que admite, o Maico está aí na escuta, que coloque eventualmente alguma pergunta aqui na tela, Maico, de alguém que quiser fazer alguma observação e a gente vai selecionando e conversando. A ideia é conversar durante uma hora, questões para... Que esse curso, Mário, ele, na verdade, o que eu estou praticando aqui é um revisionismo histórico, no melhor sentido do revisionismo, que é colocar tudo em questão. Ele tem um duplo caminho, praticando o revisionismo e, ao mesmo tempo, me formando na historiografia. E quando a gente se encontra com esse caráter de uma historiografia apologética, burguesa, falsificações históricas grotescas, e quando a gente se encontra com um historiador declaradamente marxista e com uma obra grande atrás, que eu estou, quero dizer a todos aqui, como eu já disse ao próprio Mário, que eu estou conhecendo aos poucos a obra do Mário, eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade e trazer o Mário aqui para uma conversa com todos vocês. Então, Mário, queria já de antemão te agradecer, você faz tua saudação inicial para os nossos alunos, quero dizer, Mário, que são mais de 2 mil alunos que estão aqui. Eles assistem depois, muitos assistem depois. Em geral, nós temos 110, 120 alunos que assistem ao vivo e depois na plataforma Moodle aqui da universidade. Esse é um curso regular, é um curso de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, dado pelo Instituto de Estudos Latinoamericanos, e, nesse caso, por mim, mas que conta agora com a tua valiosíssima colaboração. Muito bem-vindo, meu camarada. Eu que agradeço a oportunidade. O convite do Nildo é uma convocatória, e, precisamente, por estarem veredando pelas veredas que eu sigo igualmente, na procura dessa reflexão, dessa revisão do ponto de vista dos trabalhadores, desde uma ótica do mundo do trabalho, da produção, das representações, das produções, das interpretações sobre o nosso passado, que foram sempre objetos na manipulação, uma manipulação ativa, criativa, incessante, plurifacetada, das classes dominantes do Brasil. Desde a mais antiga, desde, literalmente, da época da descoberta, até os dias de hoje, em forma cada vez mais ativa. Agradeço a todos, e agradeço a presença de todos e todas que me escutam agora e depois. Mário, eu queria começar exatamente como isso, porque, nesse curso, ele tem muita gente que não tem nada a ver com a universidade, gente formada, gente que nunca esteve na universidade, gente que está fazendo pós-graduação, alunos de graduação, mas gente que é ex-bancário, ou bancário, tem de todo mundo. Esse é um curso feito para a grande massa, para falar com o público brasileiro. E, dada a tua longa trajetória de historiador e fecunda a obra, você anota algo que, é claro, a gente tem desde a ideologia alemã, as ideias dominantes de uma sociedade são as ideias da classe dominante. Isso é um recado muito atinado de Marx. Mas a minha sensação, digamos, eu comecei a ter uma vida intelectualmente, mais ou menos ativa, a partir da época que eu entrei na universidade, em 1978. E a minha impressão, mesmo sobre a ditadura, o final da ditadura, era que o ambiente, inclusive na historiografia, especialmente na historiografia, era mais crítico. Então, o que eu queria te perguntar aqui como início, porque tem muita gente que está, a maioria das pessoas nesse curso aqui, elas estão se envolvendo com a história do Brasil, seus pensadores, os temas, etc., a partir de agora. E o ambiente é efetivamente muito adverso, especialmente no interior da universidade. Eu vou tratar disso a partir do teu livro, das advertências de Gorender, de um conjunto de autores. Mas eu tenho a impressão de que, na década de 80, nós tínhamos antídotos muito mais fortes para enfrentar a ideologia da classe dominante, a historiografia dominante, e tínhamos autores que, a despeito de limitações, eram autores críticos, que a minha impressão, a minha clara, mais do que impressão, a minha convicção, é que estão quase em extinção. Então, dada a tua militância no terreno da historiografia, eu queria te perguntar se esse contraste que eu assinalo aqui, ele é verdadeiro ou parcialmente verdadeiro ou rigorosamente falso. qual é a tua impressão? Não, Anílio, eu acho que tu tem total razão. A gente tem que destacar dois elementos. No nosso passado, a historiografia tinha um papel muito mais importante nas ciências sociais que tem hoje. A antropologia, por exemplo, praticamente não existia nessas épocas. E mesmo essa produção era feita por um número menor de intelectuais, em geral, sobretudo homens, que não eram acadêmicos, eram ou militantes ou militantes de partidos de esquerda, ou eram membros grandes fazendeiros, generais, altos oficiais do exército, advogados, homens que tinham condições econômicas de produzir essas representações sobre o nosso passado. Mas eram eruditos, eram homens, em geral, eram homens eruditos que escreviam, alguns deles maravilhosamente, e nós demos um grande salto com a institucionalização nas universidades dos cursos de história, dos cursos de pós-graduação, primeiro mestrado, depois dos dourados, que se deram contraditoriamente a partir da época da ditadura militar, da modernização conservadora da universidade, da ditadura, a partir dos anos 67, do segundo golpe no golpe. Mas essa universidade nasceu castrada, até porque ela se constitui, se forma, como nós a compreendemos agora, no contexto da ditadura militar. Se dava condições, se criaram os cursos, se criaram os mestrados, os doutorados, e criou um controle direto e indireto, e o autocontrole dos historiadores, no caso nosso. E aí nós tivemos uma multiplicidade, uma riqueza de trabalhos que hoje é praticamente impossível de nós estarmos ao dia dessa produção. Uma produção riquíssima, importantíssima, com dados fabulosos. E isso teve um avanço bastante significativo. Nós conquistamos posições mais claras, leituras mais profundas da nossa formação social, desde a ótica do mundo do trabalho, o que era novo, até o que eu chamo de grande desastre histórico, que foi essa maré contra-revolucionária que vence nos anos de 1989 a 1991, que é caracterizada pela destruição da União Soviética e todos os países ditos socialistas. Não estou valorizando aqui esse fato. E a Samaré, ela se arrasta através do mundo, é um tsunami que destrói organizações, conquistas históricas dos trabalhadores em todo o mundo, na Europa, América Latina, por todos lados, privatizações, etc. E ao lado, junto com essa maré, vem uma maré no mundo das representações, igualmente. É a época do fim da história, é a época da morte do marxismo, é da época que se abomina os grandes relatos, ou seja, as interpretações nas ciências sociais para compreender o passado e orientar o futuro, naquela proposta de Marx, de conhecer para revolucionar. e é numa época que uma verdadeira censura cai sobre as ciências sociais, ricas, produtivas, e, de uma forma, os historiadores, os cientistas sociais vão se acomodando aos ditames as orientações do imperialismo, do grande capital internacional. e aí vem um processo revisionista do pouco que se avançara, do que se avançara mesmo relativamente, nos obrigando atualmente a realizar o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, a revisão da revisão, não para voltar ao que tinha, mas para tentar ir muito mais longe. está fechado o teu microfone. Eu queria já entrar aqui na tua obra. O que te motivou a escrever esse livro que, logo que eu vi na internet, em saio da interpretação marxista, eu digo, opa, isso aqui está declaradamente dizendo o que veio, vamos ao que interessa, porque é isso que nós precisamos, uma corrente marxista forte, pesada, que lamentavelmente não temos, lamentavelmente não temos. A teoria está em baixa e o marxismo é desprezado, inclusive, por aqueles que se reivindicam de esquerda, estão sempre dispostos a morte. Então, eu queria ver o que te motivou de fundo, porque o subtítulo aqui é O Trabalhador Escravizado na Historiografia Brasileira. E você trabalha um autor nesse livro que é o Manuel Quirino, que era um autodidata, que escreveu várias coisas, um tratado sobre uma espécie, ele foi uma história, quase que uma, ele fez uma história da alimentação no Brasil antes do Câmara Cascudo. Mas ele colocou o tema do trabalho, que é a questão fundamental. E é por isso que o movimento negro e o movimento identitário não recolhe Manuel Quirino. Eu tenho aqui uma edição, o Colono Preto como fator da civilização brasileira, que é publicado lá pela Fundação, na Fundação Baiana. E quando eu li esse livro, há muito tempo atrás, eu digo, opa, olha aqui, isso aqui é um avanço, e é por isso que não é divulgado. E você aqui, o trabalhador escravizado, né? O trabalhador escravizado, não é o escravo, o trabalhador escravizado. Eu queria que você dissesse aqui para o nosso público qual é a razão desse enfoque e por que você publicou esse livro agora. Anildo, na realidade, como eu apresento na introdução, eu fui marxista antes de historiador. eu não sou um historiador acadêmico, eu comecei mesmo academicamente estudando engenharia, que eu não tinha nada a ver, na militância, na militância, já envolvido na militância, eu me orientei para a história, que era meu destino e a minha paixão. E desde o começo, eu vi a história como realmente é um campo de batalha. Não tem autonomia, não tem neutralidade nesse campo. Na realidade, as ciências sociais, as ciências humanas, a historiografia, sobretudo, é um campo de batalha aberto do mundo do trabalho, do mundo do trabalho e do mundo do capital. e muito cedo, até por questões pessoais, de localização, estava falando mal dos rio-grandenses, que falam demais. Deixa eu antecipar aqui que minha mãe é garruxa. Foi daí que você herdaste também esse dom. Mas, Nilo, eu aqui, entre os primeiros livros que eu li aqui, estavam o livro do João Cândido, A Revolta da Chibata, de Edmar Morel, e a produção do Dércio Freitas, que o Dércio Freitas fez um trabalho belíssimo no início da sua carreira sobre a escravidão, me chamando atenção para um problema que eu me colocava, porque toda a historiografia não encontrava luta de classes no passado do Brasil. E aí se assentava a proposta do brasileiro cordial. Então, a gente remexia ali, raspava o fundo do caldeirão, encontrava mucres de um lado, os mucres de um lado, canudos do outro, mas era muito pouca coisa. e se fazia um silêncio sobre a escravidão. A escravidão era desconhecida, não era desconhecida, era negada. Aliás, exatamente, me permita aqui uma observação, a tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso é nessa toada. A escravidão no Brasil meridional não tem, é uma luta entre liberais e conservadores. Exatamente. Então, se desconhecia o trabalhador escravizado. O trabalhador escravizado, quando era visto, era visto como um protagonista imóvel, um protagonista silencioso. Ele sofria história e não movia história. Ou seja, no passado do Brasil não era a luta de classes que havia feito avançar o nosso passado. e no momento com alguns outros historiadores marxistas que começaram a propor apontar o Clóvis Moura nesse livro Rebelições da Senzala, a Emília Viotti da Costa e tantos outros começaram a apontar para a contradição, para as formas de lutas singulares dos trabalhadores escravizados no passado e mostraram o passado de uma contradição, de uma violência inusitada, permanente, incessante, entre explorados e exploradores. Tudo silenciado, tudo colocado sob controle. o texto do livro da Emília Viotti da Costa e o livro do Décio Freitas, o livro do Décio Freitas é um livro pequeno, mas é um livro potente. De que ano é esse livro, Mário? Olha, ele escreveu esse livro em 1972, se me lembra, a primeira edição saiu no Uruguai, saiu no Uruguai, saiu no Uruguai, e diz que os Tupamaros pediram, o Décio era muito potoqueiro, um grande amigo meu, mas ele disse que os Tupamaros pegaram o original e foram ver como era que ele ia no Brasil, o que ele estava querendo fazer, um livro maravilhoso. Veja, que eu te pergunto, porque os anos 70 foram ontem. Quer dizer, para uma historiografia começar a tratar isso é um tema muito recente. Mas certo, mas certo. Mas certo. Então, essa visão da escravidão, da escravidão do cativo ativo, do cativo que lutava, que trabalhava, do cativo que trabalhava, lutava, resistia, trabalhava, lutava, resistia, trabalho e resistência. Esse foi corroendo, essa visão, esse negacionismo sobre as raízes do nosso povo. E aí, nesse contexto, no contexto, desculpe a redundância, no contexto do avanço do movimento social no Brasil, do avanço do movimento social fora do Brasil, porque, na realidade, os fluxos e refluxos da luta do mundo do trabalho determinam a produção intelectual, abrindo espaços ou fechando espaços quando estão mal. Então, naquelas lutas que resultaram nas grandes greves, no futuro da formação da CUT e do PT, que não tem nada que ver com agora, é que o Jacobo Gorenti, um militante, o principal intelectual do Partido Comunista Brasileiro, que havia rompido com o Partido Comunista Brasileiro, junto com Mário Alves, com Apolônio, com parte do grupo baiano, e aí haviam formado um Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era meio macista, meio luta armada, mas o Gorenti não estava acreditando muito naquilo, o Gorenti já estava vendo que não era possível eles terem feito uma ruptura com o colaboracionismo anterior do PCB e aquela ruptura se dera sem interpretação, sem compreensão de absolutamente nada, não tinha raízes políticas. E ele, olha, Nildo, eu conheci muita gente inteligente, eu acho que o Gorenti é o único que eu conheci com fumos de genialidade. Ele era um judeuzinho de raízes judaicas, com aquela visão judaica da cultura, universal, falava todas as línguas, tudo meio autodidata, e com uma inteligência fabulosa. E ele, o que ele faz? Ele escreve esse livro referencial, esse livro referencial que é o escravismo colonial, que é o capital, que é o capital. O capital é o estudo das leis tendenciais do modo de produção capitalista. E ele propõe, naquela concepção, que rompia as cinco teses, os cinco estágios necessários do estalinismo, ele diz que não, ele foi estudar a base social, a base econômica profunda, e encontrou um modo de produção, um modo de produção que ele define como escravista colonial, colonial defido da dependência ao mercado internacional, que ele define como um modo de produção historicamente novo, que é diferente da escravidão clássica. E esse livro tem uma repercussão impressionante. E diferente, Mário, e diferente do feudalismo europeu, que habitava a cabeça da ortodoxia do partidão. Não, e aí, Nildo, já que tu me lembras disso, isso aí modifica completamente a nossa visão do nosso passado. Mas, diga, Mário, desculpa, desculpa interromper, mas no momento em que saiu o escravismo colonial, o livro teve esse impacto bombástico, não? Teve impacto bombástico na academia. Não teve impacto nenhum na esquerda. na esquerda militarista, na esquerda trutuquista, na esquerda populista, ninguém leu. Ninguém leu e eu acho que ainda ninguém leu até agora. Porque a nossa esquerda prima pela suficiência. Eu sempre brinco, sabendo tudo sobre a Revolução Russa, sabendo tudo sobre a Revolução Chinesa, cada um o seu gosto, o seu sabor. Sobre a Revolução Brasileira, sobre o Brasil, não sabiam e não sabem ainda nada. Mas tem um grande impacto na academia, na academia e nos novos. E nós estamos numa época de efervescência, estamos numa época que ainda estava numa era revolucionária. Aquilo, aquilo, e esse livro do Gorender, esse livro do Gorender era o primeiro elo para uma intervenção, uma interpretação sistemática da formação social brasileira, que ele vai desenvolver, mas já não em forma de tese, faltou gás, ele desenvolve naquele livrinho, num artigo que foi publicado como uma forma de livrinho, Agentes e Desenvolvimento do Capitalismo no Campo Brasileiro, uma coisa semelhante com isso, e depois, no outro ensaio, a burguesia brasileira. mas nada mais a nível, até porque ele não teve apoio, ele não teve respaldo nenhum. E, logicamente, logicamente, imediatamente após isso, muito logo, vem a maré contra a revolucionária. E ele vai conhecer um movimento, um movimento de ataque geral, por os nossos maiores historiadores da época, entre aspas, todos eles surfando na onda do conservadorismo triunfante. E eu trabalhei muito, eu trabalhei muito com o Gorendri, junto com o Gorendri, aprendi muito com ele, e nós dávamos um debate frontal contra essas tendências, e esse meu livro aí é grande parte desse debate frontal contra essas tendências, porque nós não estávamos discutindo escravidão, como o Gorendri dizia. Essa gente, esse neorevisionismo que vem após o Gorendri, ele volta para a época do Gilberto Freire, o Gilberto Freire nos anos 30, foi o intérprete do Estado que falava que a escravidão brasileira tinha sido uma escravidão quase consensual, em que os portugueses, a religião e a sensualidade dos portugueses, mesmo o caráter étnico dos portugueses, tinham amaciado a escravidão e, na realidade, tinham transportado o Ocidente para os países tropicais. É a visão patriarcal da escravidão. E, na realidade, esse pessoal que se lança, financiado pelo Estado, financiado com todos os recursos, financiado pelo imperialismo, nós sabemos hoje, ele avança num sentido neopatriarcal, que é um caminho que já está sendo trilhado nos Estados Unidos. pela mesma razão. Porque praticamente tudo o que se fala, tudo o que se inventou aqui no Brasil, põe um repeteco imediato, sem tradução, sem adaptação dos Estados Unidos para o Brasil. E aí, Nildo, para te responder essa pergunta, essa tua indagação, a partir de um determinado momento do meu trabalho, eu deixei de utilizar a categoria escravo. que essa categoria tem uma origem aristotélica, da escravidão por natureza. Tu não se transforma em escravo. O Platão ainda tinha essa visão. Tu nasce escravo. Aristóteles queria destruir a contradição. Se alguém nasce livre e termina escravo, ele tem direito a voltar à liberdade. e Aristóteles disse que não. A escravidão é a expressão de uma natureza inferior. E aí, na realidade, como tu dissesse muito bem, o nosso passado aqui não tem nada a ver com a sociedade feudal europeia. Nós não somos filhos de camponeses, nós não somos bisnetos de camponeses, nós não somos como na Alemanha, como na Itália, como na França, como toda a Europa, na Rússia, com toda a região. Nós somos descendentes, o que coloca problemas muito graves para a Revolução Brasileira, essas nossas raízes. Nós somos descendentes de trabalhadores escravizados. Essa é a categoria correta, porque eles eram trabalhadores. A inserção deles na produção era como trabalhadores, mas a forma dessa inserção num modo de produção escravista colonial era a forma da escravidão. Então, eu prefiro utilizar essa categoria trabalhadores escravizados, que faz também a ligação entre os trabalhadores de hoje e os trabalhadores de ontem. E mais ainda, por isso, é uma outra ruptura grave que nós sempre tivemos com o identitarismo. Os trabalhadores escravizados do passado não eram os ancestrais daqueles que têm alguma afro-ascendência, nem que sejam grandes, pequenas ou médias. Os trabalhadores escravizados são os ancestrais de todos os trabalhadores de hoje e de todos aqueles que se colocam na direção, no sentido do mundo do trabalho. O passado do Brasil é regido pelas determinações da escravidão e pelos trabalhadores escravizados. a essência desses trabalhadores escravizados não era serem africanos, a essência era eles serem trabalhadores escravizados. Eu tenho pleno acordo, por isso, essa conversa, e isso tem uma íntima relação, quer dizer, em Aristóteles está claro, lá na política, os homens que nascem escravos e nascem livres, precisamente na política. Claro, 300 anos antes de Cristo, e numa sociedade que estava baseada na escravidão, obviamente, uma sociedade escravocrata, culta, imensamente culta e escravocrata. Mas você tem plena clareza de que essa reivindicação desse teu livro é minoritária hoje, inclusive nos ambientes progressistas e de esquerda e no movimento negro, em geral, o que se está reivindicando é precisamente essa ancestralidade, que é uma ancestralidade mítica, longe do conflito real e do desenvolvimento capitalista. Agora, eu queria retomar aqui, precisamente, nesse livro A Escravidão Reabilitada, que você faz a apresentação e, curiosamente, isso aqui me chama a atenção, Mário, que foi publicado pela Perseu Abramo em expressão popular. Olha, e também eu tenho a edição antiga, mas eu tenho também essa aqui, eu tenho a edição de 78, mas tem essa aqui, que também fiquei surpreso, eu imagino que tem aqui tuas impressões digitais, né, na publicação pela Perseu Abramo em associação com a expressão popular. Estou certo ou não? Olha, eu trabalhei durante muito tempo com o MST, né, até brincava que os latifundiários exploravam os camponeses e o MST me explorava, eu fazia cursos sem fim, anos fazendo cursos, eu encontro ainda, mas eram os melhores cursos que eu fiz, os melhores alunos, era um tratamento de antidepressão, depois das minhas aulas tradicionais, né, nas universidades, né, mas eu introduzi, naquela época, eu introduzi já, né, em cursos na Florestan Fernandes, introduzi o Gorendra, a visão de Gorendra, e eu fui muito amigo também do Carlos, né, fui muito amigo do Carlos, que continua sendo o editor da expressão popular, sempre falava sobre isso. Agora eles publicaram muito mais tarde, depois que eu, entende que nós seguimos direções diversas, né, a direção do MCT, apoiando o governo de Lula, e eu criticando desde o início, dizendo, dizendo e escrevendo, não estou dizendo isso agora, isso vai dar, isso vai dar numa grande porcaria, né, eu não imaginava que teria sido tão grande assim. Agora é um trabalho belíssimo, eu acho que também esse, o escravismo colonial, que está numa edição belíssima, e, Nildo, e tu sabe que agora, entende, foi pela primeira vez, foi feita uma tradução reduzida, do escravismo colonial, publicado nos Estados Unidos ingleses, né, por isso ver. Finalmente. Isso aí, isso aí também teve muito o dedo do escravismo colonial do Flavinho, né, que era um ex-companheiro meu, né, da convergência socialista, né, que teve uma importância, muito movimento negro, que tinha muitas sensibilidades sobre isso, né. Agora, foi uma contribuição fabulosa da expressão popular, e da P.C. O Avalho, parabéns para eles, né. Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu queria te perguntar algo aí, nessa aqui, no, o primeiro artigo do Gorender, na escravidão reabilitada, é a escravidão e a abolição na perspectiva acadêmica, que tem uma vinculação muito clara com o teu livro, e com toda a tua trajetória, né, mas me pareceu muito importante aqui o antídoto que o Gorender lança, dizendo o seguinte, olha, está cada vez mais forte a influência da universidade estadunidense, que é onde mais se publica e se produz sobre a escravidão, na cabeça dos universitários brasileiros. Ele dá detalhes, e o livro da Kátia, que é um livro famoso como um ponto de vista de direita, claramente de direita, já é objeto de denúncia, e eu estimo que ficou muito pior depois da morte do Gorender, muito pior, a situação é realmente catastrófica, e aqui tu dedicou, né, um texto no teu livro, que é sobre o cancelamento do Gorender, a expressão é tua, mas o Gorender vaticinou com muita propriedade que isso estava em curso, e ele, como dominava também essa bibliografia gringa estadunidense, ele estava muito antenado, seria muito bom ver agora como é que a repercussão do escravismo colonial nos Estados Unidos pode, de alguma maneira, influenciar, porque a academia brasileira, na sociologia, na ciência política, em tudo, na economia, e também na historiografia, está influenciada de maneira decisiva e nociva pela onda estadunidense, é uma coisa impressionante. Nildo, esse livro, eu, 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 eu influenciei bastante o Gorender para escrever esse livro, né, ele não estava com muita vontade, né, mas fez bem, viu? E, na realidade, esse livro é um livro fabuloso, como tu colocas, é uma maior, é uma das melhores peças de uma crítica historográfica radical. Ele é um grande polemista. E o que que ele faz? Com muita elegância, com muito respeito, né, ele mostra, cada um desses revisionistas, o que que ele correspondia, qual é o projeto, qual é a dinâmica, qual é, quais eram as determinações socioeconômicas que davam sua origem, né, então ele fez o que jamais perdoaram ele, né, ele, por cada grande, revisionista que defendiam, que passaram a defender essa escravidão consensual, que isso tem, vem diretamente dos Estados Unidos, né, que os escravos, que os trabalhadores escravizados praticamente determinavam suas vidas, determinavam, obrigavam os senhores a aceitarem grande parte das suas reivindicações sem partir para sublevações, sem se rebelar, e Gorendi dizia, vocês imaginam, né, se naquela época eles obtinham tudo isso, né, através do consenso, da discussão, da acomodação com os senhores, imagina agora os trabalhadores nessa época, né, que era a época do, da expansão do capital, da social democracia. Agora, o Gorendi falava que isso vinha dos Estados Unidos, mas ele não tinha informações ainda, nós não tínhamos informações. Eu já te falei desse livro, né, esse livro, aqui, não dá para ver, A Questão Negra, Fundação da Forte e a Guerra Fria, né, do Anderson Chaves, né, esse livro é fabuloso, ele mostra, né, ele mostra que desde 1935, 1937, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, toda essa produção foi financiada, foi organizada, foi dirigida, pelo Departamento do Estado, pela CIE, e sobretudo através da Fundação Forte, mas todos abraçados, todos abraçados, então, não é uma intervenção, não foi uma intervenção indireta, não foi uma influência, foi uma campanha totalmente organizada para a formatação das consciências. Por que aquela visão de Marx, a ideologia dominante ideologia da classe dominante, nos permite muito, nos dá sugestão que é correto, que a infraestrutura material, ela se filtra ao mundo das ideias, determinando até o conservadorismo numa sociedade conservadora. Mas aqui não, isso aqui mostra que, além disso, é uma intervenção completamente. uma operação de natureza política. Exatamente. E agora ela é muito mais forte ainda do que no passado. Muito mais forte. Sobretudo no meio universitário. Totalmente, porque o Gorendi, como tu colocasse, com muita razão, ele analisa todos os grandes autores e ele, e isso termina motivando uma campanha organizada contra ele, com o apoio da grande imprensa, que não era jamais, ele vinha sendo questionado, o escravismo colonial vinha sendo questionado há diversos anos, porque teria teorias estafafúrdias, mas agora o ataque foi contra ele, foi contra ele, ele foi caracterizado de tudo, de oportunista, de tudo que era possível. E depois disso, praticamente nas academias, e esses grandes chefes, homens, historiadores, historiadores, literalmente proibiram os orientandos de lerem e citarem o Gorendi. Então, a maioria dos livros hoje sobre a escravidão, eles se dão ao desplante de nem mesmo se situar, nem mesmo criticar o Gorendi, que é visto como um marxista ortodoxo, furioso, furimundo. e ele mergulhou nesse esquecimento, nesse cancelamento, foi uma grande pressão sobre ele, no final da vida ele meio descarrilhou a política, ideologicamente, mas agora é interessante, Nildo, esse livro Escravismo Colonial, da Perseu Abramo e da... Expressão Popular. Da Expressão Popular, e desde quando eles fizeram, o Gorendi já estava velhinho, 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 eu fui visitá-lo, ele em São Paulo, ele estava ali que era uma coisinha, já semisenil, semisenil, e ele disse, e ele cada vez fica menor, a gente vai ficando velho, mas fica menor, e ele disse, olha, vocês me fizeram renascer, vocês me fizeram renascer, e na realidade, ele que orientou para mim a fazer a apresentação, e nós não o convidamos para o lançamento lá na USP, nós falamos com a filha dele, que é médica, nós estávamos com medo que ele, que tivesse um desastre, que a emoção fosse muito grande para ele no meio daquele lançamento, nem dissemos que tinha um lançamento, porque ele estava um fiapo, ele estava um fiapo, ele estava um fiapo, e a filha dizia, olha, melhor não, ah, sim, não foi um boicote, digamos, foi uma decisão orientada, foi uma decisão orientada, porque nós estávamos com medo que ele chegasse ali, quisesse falar, morresse do coração, o Mário, aqui nesse livro, a escravidão reabilitada, tem um capítulo extraordinário, que é a revolução abolicionista, que você retomou aqui no capítulo 9 do tratado aqui, e naturalmente esse é um enfoque crítico, que não é um enfoque dominante, quer dizer, o abolicionismo como uma grande revolução, porque nós nos afrontamos com duas tendências, primeiro, essa tendência anti-histórica, que é muito comum na linguagem política de setores do movimento negro, partido político, que nunca ocorreu a escravidão em função das condições do proletariado e das condições de vida do negro no Brasil, está muito claro isso, então ele diz, ah, não teve escravidão, não, não teve a escravidão, e mais do que isso, o abolicionismo foi, segundo o Gorender, segundo você, uma verdadeira revolução, aí tem o debate, inclusive, sobre a revolução burguesa, e você retomou isso, mostrando, inclusive, que a república teve um caráter contra-revolucionário, e que, precisamente, a república estava ali para parir a república nas condições em que ela foi feita, ela tinha um endereço certo, que era, precisamente, esterilizar essa rebeldia que estava se acumulando durante duas décadas, especialmente na última década, antes da proclamação da república e, naturalmente, da abolição da escravatura. E eu queria que você falasse isso um pouco aqui para os nossos alunos. Nildo, realmente, isso é um dos elementos centrais da interpretação do nosso passado. E eu conheci um bloqueio muito grande, como tu te refere. Até porque muitos dos nossos marxistas, eles tinham uma visão da transição intermodal ou da transição de um modo de produção a outro modo de produção muito orientada na visão da passagem do capitalismo ao socialismo. Ou seja, no capitalismo, no capitalismo, os proletários se organizam, têm os seus partidos, os seus sovietes, assaltam o poder e, teoricamente, começam a destruição da opressão para se transformarem, eles, em classe dominante. E todos os nossos, grande parte dos marxistas, diziam, na escravidão, os trabalhadores escravizados não saem como classe dominante, eles não se transformam como classe dominante. E muitos autores, repetindo, Gilberto Freire, diziam até mesmo que os cativos, que os trabalhadores escravizados haveriam perdido, teriam sido ludibriados na abolição, que teriam conhecido, com muitos deles, condições piores na pós-abolição do que antes da abolição. Até por, essa foi uma das razões, não apenas esta, que eu me dediquei uma boa parte ao estudo do escravismo antigo, do escravismo em Grécia, em Roma, na antiguidade. Tive acesso a boa parte das maravilhosas, alguns autores, sobretudo autoras russas, soviéticas, que tiveram trabalhos maravilhosos, trabalhos críticos sobre a escravidão e sobre a transição. E aí, o que nós sabemos, que houve uma transição revolucionária também entre a escravidão clássica para o feudalismo, que é um processo que levou décadas, séculos, mas não deixou de ser um processo impulsionado pelos ex-servos, os trabalhadores escravizados da antiguidade, que se transformaram em colonos e servos no feudalismo, que ganharam, nesse processo, ganharam alguma coisa, sem deixar de ser oprimidos. Como a mesma coisa no feudalismo, porque essa é uma história mal contada também, que a revolução, que a transição do feudalismo para o capitalismo foi feita pela burguesia. Não, foi feita pela burguesia, foi feita pelos camponeses, e foi feita aquilo que o Daniel Guérin chamava-lhe Bran, que tem um papel fundamental nesse processo, são os trabalhadores urbanos das grandes cidades, sobretudo Paris, que transformaram-se em proletários explorados. Então, na realidade, isso nos aponta que a característica da revolução, que os oprimidos se transformam em classe dominante, é quando o desenvolvimento das forças produtivas do material chega a um tal nível que permite isso. Uma das razões do fracasso até, das dificuldades desse avanço na Rússia, era a fragilidade das forças produtivas na Rússia, sobretudo depois da guerra civil. Então, por esse lado, não havia dúvida que esse processo havia sido um processo revolucionário, até porque desorganizava extinguir o modo de produção hegemônico em dois terços do nosso passado. Extinguir esse modo de produção e as classes sociais que ele ensejara. Nós não tínhamos mais escravizadores, não tínhamos mais escravizados. Mas aí surge, aí surge aquela polêmica, aquela polêmica inicialmente avançada num sentido político do movimento negro. Entende que a abolição não nos deu nada, que a abolição não nos deu nada. Que, na realidade, também é um baita desconhecimento do movimento negro do que foi a abolição. E colaboraram... É, mas é, sobretudo, Bari, também uma tese anti-marxista. Exatamente. E colaboraram nessa visão a escola paulista de sociologia, Florestan Fernandes, Octaviani, Fernando Henrique Cardoso, o francês, mas não importa. Mas o Mans que diziam que a escravidão foi uma questão... A abolição... Roger Bastido. Roger Bastido. Roger Bastido. Que a escravidão, que a abolição foi uma conspiração dos brancos para se livrarem dos negros. Não conhecia absolutamente nada também do nosso passado real. Que, na realidade, na realidade, a abolição foi uma luta... Não, a abolição... A abolição foi uma luta tirânica, dos trabalhadores escravizados que chegaram tardiamente, terrivelmente tardiamente, o que mostra a solidez das relações escravistas no Brasil, que chegaram quando conseguiram estabelecer uma aliança com os sectores livres da população e com os abolicionistas radicalizados. Isso é muito bem estudado no Roberto Conrad, desse grande amigo do Brasil, nos últimos anos da escravatura no Brasil, que mostra aquela verdadeira sublevação, aquele abandono das fazendas nos meses anteriores da transição de um ano que vai de 87 para 88. Quando o parlamento vota o fim da escravidão e a princesa Isabel sanciona a lei, não podia fazer outra coisa, a escravidão já praticamente não existia mais, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro que tinham se transformado. E foi um avanço histórico para os trabalhadores, foi um avanço histórico, Nildo, eu publiquei as duas únicas até agora, entrevistas de velhinhos que falaram sobre a escravidão já após a escravidão, depoimento de escravos brasileiros. A Maria Chatinha era uma dessas e o seu Mariano. E tinha que ver como eles falavam da escravidão, eles não falavam em abolição, que isso foi invenção dos historiadores. A Maria Chatinha disse, quando gritaram a libertação, que festa, que festa. O seu Mariano que viveu uma vida de M, ele dizia depois da libertação, que vida. Quer comer? Come. Quer trabalhar? Tavaia. Quer dormir? Dorme. Então, o pessoal não compreende o avanço histórico que foi aquilo. Claro que se deu em condições, nas condições piores possíveis. Por quê? Até interessante, porque os próprios trabalhadores escravizados não reivindicaram a distribuição de terras. Eles queriam a liberdade. Eles queriam a liberdade. E até prova, uma prova que aquela toda proposta da brecha camponesa que foi levantada quando o escravista falou que era uma patacada. Não havia. Se os trabalhadores escravizados tivessem tido grandes, pequenas parcelas de terra, teriam reivindicado essas parcelas de terra. E agora vem a outra, a outra manipulação da necessidade da indenização. Da indenização. Então, é um pouco... A ideia das reparações, né? As reparações. Desculpa. Perfeito. Obrigado. Porque até o movimento negro, esse de direita, classe média, conservadora agita. E a população negra, essa também, de classe média, vai sobrar um para mim. Vai sobrar um para mim, porque eu sou descendente de afro, de africano, mesmo que tenha um décimo. Então, vai sobrar para mim, porque nós não fomos indenizados, nós não tivemos a reparação. Mas, em parte nenhuma da história da humanidade, naqueles que se libertaram, foram indenizados, não teve reparação. A reparação agora, eles fizeram a reparação, a reparação agora é a expropriação dos grandes meios de produção colocados ao serviço da grande população. E até porque, tem boa parte desse pessoal que reivindica as reparações, muitos deles são, se tu for fazer estudos genéticos, são 50% brancos, 50% negros. E aí, se nós fizermos esse trabalho, o 50% negro já estaria indenizado pela parte 50% branco. É uma loucura. Mas isso é uma importação dos Estados Unidos daquele debate de uma gota de sangue, que era um debate racialista lá nos States, que está sendo incorporado em absolutamente tudo aqui. Que está sendo incorporado aqui porque aqui no Brasil é muito claro, muito claro, é certo, a ideia de quanto mais forte é a afrodescendência, ascendência, afrodescendência, mais forte é o racismo. E aí, pardos, mulatos claros, sobretudo, se tem uma situação econômica, social, em certas regiões do Brasil, são considerados brancos. são considerados brancos. Então, a resolução que eles fizeram aqui foi uma... Foi... Trouxeram para cá essa visão racista de que tem uma gota de sangue negro é negro. Que era a visão clássica da direita lá nos Estados Unidos. Da direita e da inquisição na Espanha, em Portugal e na França. Se você tinha uma gotinha de sangue, você não podia ser sacerdote, não podia ser isso, não podia entrar na universidade todo ou de judeu. Então, porto para isso hoje, então, dividiram o Brasil. Quem não é absolutamente branco é negro. E resultou naquele desastre, desde o filme Maringuela, onde o Maringuela, filho de um anarquista italiano, de um pai presente que levou ele para a esquerda, que foi referência sempre para o Maringuela, um pai da região, da região da Itália Vermelha, da Itália Vermelha, com toda aquela tradição, acabaram com com o velho italiano, transformaram o Maringuela em filho sem pai, diretamente, chegado diretamente da África. Então, vale qualquer coisa hoje nessa racialização que estão se fazendo, que chega diretamente dos Estados Unidos, que foi organizada diretamente. e tudo isso reflete na historiografia. E tudo isso é um pouco, esse esforço que nós fizemos. Tudo tem razão, praticamente, nós estamos completamente à margem. Eu não sei quantos historiadores que têm essa visão marxista evolucionária do passado, não tem quase nenhum. Todos apoiam essa questão da negociação que foi a referência. Esse livro da Katia Queiroz de Matos, nós brincavamos entre o Gorender, eu, Teolo Barinhas, Pinheiro, um grande querido camarada que morreu com cinquenta e poucos anos porque fumava desesperadamente, nós chamávamos, o livro era Como Era Gostoso Ser Escravo no Brasil. Sim, claro, naquela perspectiva não há dúvida. Como Era Gostoso, ninguém trabalhava, ninguém apanhava, eu escrevi, ela ficou muito brava comigo, porque eu escrevi um livro sobre escravidão em 88, que foi publicado na Itália, muito mal aqui no Brasil e na França. E nesse livro eu dizia, olha, os escravos da Katia Queiroz de Matos como um melhor que os professores universitários do Brasil, porque era uma época que o salário estava assim, ela esbravejava através de toda a França, escreveu artigos reclamando da minha provocação. não, mas foi bem. Mário, eu quero aproveitar a tua presença aqui e agradecer publicamente que você me mandou vários livros, queria mostrar aqui para os nossos alunos aqui, tem duas perguntas para você, mas eu vi que você escreveu esse livro aqui, A Segunda Morte de Castro Alves, e o que eu li de Castro Alves foi o livro do Edício Carneiro, lá atrás, é um livro antigo, e você diz aqui, A Segunda Morte de Castro Alves, eu vou ler naturalmente, mas como eu não tive tempo de ler, o pacote chegou há dois dias aqui em casa, esse que você fez essa gentileza de me mandar esses quatro livros, eu queria que você desse só uma notinha aqui para os nossos alunos, por que você fez esse livro sobre Castro Alves? Porque Castro Alves, Castro Alves, eu quando era guri, eu lia muito, e na biblioteca lá do meu avô encontrei os poetas, me apaixonei por Castro Alves, mas me apaixonei pela radicalidade dele, e Castro Alves foi dentro desse revisionismo, ele terminou sendo acusado por algumas dos professores, dos críticos literários de ser quase racista, e tem uma colega que dizia que a poesia dele não tinha o eu enunciador, ele não falava como se fosse negro. Agora, Castro Alves era um combatente, era um combatente de primeira linha, e queria abolição radical, ele queria abolição feita pelos trabalhadores escravizados, isso no final dos anos de 1960, era algo absolutamente novo, ele canta o escravo liberado, o escravo que se liberta, ele canta o escravo que mata o senhor, não tema, senhor, não tema, somos nós teus cães, os trabalhadores escravizados que entram na casa do senhor, nós viemos aqui atrás as suas esposas, é um, e na realidade nessa interpretação que eu fiz, eu cheguei à conclusão que o Castro Alves não é o poeta dos escravos, é o poeta da revolução, que a revolução naquela época era a revolução dos trabalhadores escravizados, só poderia ser, se tivesse alguma revolução, o sujeito revolucionário teria que ser eles, e ele cantava essa revolução, ele era mais elevado, ele morreu, ele morreu muito jovem, ele morreu muito jovem, ele estava fazendo uma poesia sobre Palmares, que teria sido uma coisa fabulosa, e a segunda morte, a primeira morte foi aquela morte, quando ele morreu, jovenzinho, jovenzinho, e a segunda morte foi decretada pelos nossos grandes, iluminados críticos literários, que também critica o Bernardo Guimarães da Escravizaura, que é um livro fabuloso, de uma potência maravilhosa, que ele também diz, não, a Escravizaura é a pena, é quase branca, mas o autor e o narrador estavam escrevendo para as mocinhas, para os mocinhos tentando ganhá-los para a abolição, ele não estava escrevendo literatura, ele estava se servindo da literatura na luta contra a escravidão, não é? Então, essa é, agora, esse livro do Edson Carneiro é muito ruim, é muito ruim sobre ele, o Clóvis Moura tem um livro fabuloso sobre, sobre, o que eu coloco aí, que eu me refiro a ele, me refiro também no Filhos de Cão, tem um livro fabuloso sobre o Castro Alves, sobre o Castro Alves, ele foi reconhecido na época com essa força e depois ele foi desconstruído, e hoje segue desconstruído. E o segundo, Mário, tu me mandou aqui esse livro que é um livro sobre o Abdias do Nascimento, Quilombola ou Capitão do Mato, ensaio de interpretação a que se sobre a política racialista para o Brasil. Dá um adianto aqui, porque são, eu já vi que são vários artigos, são artigos de polêmica reunidos, artigos escritos ao longo de muito tempo, que essa edição é de 2018, uma edição galvéria, uma edição gaúcha, não é? O Nildon, em 1980, o Abdias do Nascimento, em 1980, tu não era nascido ainda. Obrigado. O Abdias do Nascimento chega dos Estados Unidos dizendo que era refugiado político disparando sobre a esquerda em plena ditadura militar, dizendo que a guerra, que não havia contradição econômica, que a contradição, tudo o que dizem hoje, que a contradição era racial, que quem explorava os negros não era o capitalismo, era os brancos. Os brancos, que tem branco lá, entende? Nas caixas, nas latas de lixo lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, deve ser a mesma coisa, não é brincadeira, né? E nessa época, ainda a ditadura, há três anos que eu voltava do exílio, ainda estava sofrendo da repressão, minha mulher recebeu ordem de expulsão, uma loucura, né? Eu escrevi esse artigo no Entempo, no jornalzinho semanal. No jornal trotiquista. da... 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 da socialista, né? Bonitinho, e eu escrevi esse artigo, Abdias, Nascimento, Quilombolo, Capitão do Mato. E eu dizia que, muitas vezes, na época dos quilombos, mandavam um cativo, não se dizia cativo, penetrar nos quilombos para preparar a desorganização, né? Então eu peguei esse título, eu peguei esse título, eu peguei esse título daquele artigo, mas são diversos artigos onde eu analiso diversos aspectos da política racialista, da política identitária, que a gente chama, que eu mostro as contradições históricas, ideológicas, que é tudo cobra-mandada do imperialismo. É tudo cobra-mandade. Antes diziam que, quando a gente dizia isso, diziam que tu era, que tu tinha fixação no imperialismo. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Entende que o imperialismo nem existia mais, era coisa do século XIX. E esse livro agora, A Questão Negra, Fundação Forte, nos mostra que a coisa é pior, era pior, era pior. Eles reuniam todo mundo lá, os grandes intelectuais brasileiros, para criar essas políticas contra nós. Mário, eu não quero me estender muito mais, mas eu tenho que mencionar aqui o teu livro sobre Paraguai, a República Camponesa. Entre outras coisas, porque tem um aluno aqui que fez uma pergunta, Maico, se tu puder subir a pergunta dele. O Mário já faz um comentário sobre o livro. Paraguai, é um livro publicado em 2015, a República Camponesa, 1810-1865. Agora, o Felipe está fazendo uma pergunta aqui, só que não aparece. Ah, entender a influência da guerra do Paraguai no processo da abolição. Por que que essa guerra retardou a abolição? Há outros autores que acompanham a sua interpretação, Mário? Que, aliás, é o que você diz aqui. É, certo. Não, não, o Felipe deve ter lido outras coisas. Eu não te mandei tudo para não te assustar, né? Mário, eu quero te dizer o seguinte, livros não me assustam. Claro, e a caixinha era muito pequena, e o Correios só tinha uma caixinha. Eu vou te mandar depois. Por quê? Por razões, nessa nossa corrida contra o revisionismo, tu te lembras que eu acho que foi também em 2002, se não me engano, e desde que foi publicado, teve aquele livro famoso, nos anos 70, do Chiavenato, Genocínio Americano. Exatamente, Genocínio Americano, A Guerra contra o Paraguai, que desorganizou toda a retórica do exército do Estado brasileiro, do Itamaraty, sobre o Brasil, que a Guerra do Paraguai é elemento fundante da proposta dos militares como responsáveis, predestinados pela direção do Brasil. E aí o Doratiotto, o Doratiotto escreveu aquele livro, aquele livro Maldita Guerra, uma nova história da guerra, que era um livro de... que era uma resposta acadêmica, não acadêmica ao livro do Chiavenato, que de história tem pouco, mas que era uma restauração da historiografia tradicional, do exército, do Estado. Um livro muito ruim, um livro muito... mas que foi recebido aqui com uma banda de... Uma festa. Uma festa. Uma festa, Globo, Estadão, mas todo mundo. E um amigo meu diz, olha, maestro, me dê o livro, escreve uma resenha, que ninguém vai escrever uma resenha quanto isso aí. Eu escrevi, eu li o livro e fiz uma resenha dizendo que ele era um restauracionista da antiga historiografia do exército, sobretudo do exército, do Itamaraty, etc. E deixei aquilo para lá e, no final, terminei, anos depois, sendo convidado para participar de uma reunião em Buenos Aires, tudo pago. Fui junto, depois fiquei sabendo que era para discutir com o Dorotioto. Aí eu levei medo, porque eu tinha lido aquele livro. Eu passei seis meses lendo sobre a Guerra do Paraguai, manhã, tarde e noite, e me apaixonei pelo tema. E aí eu passei dez anos escrevendo com meus orientandos, mestrandos e doutorandos, uma história geral da Guerra do Paraguai, em quatro tomos, que eu vou te mandar os três outros. Mas, como marxista que nós somos, eu fiz algo que ninguém fez no Brasil. Para começar a falar sobre a guerra contra o Paraguai, eu tinha que conhecer o Paraguai, eu tinha que conhecer o Uruguai, eu tinha que conhecer... E esse foi o primeiro livro que eu fiz um estudo sobre a formação social paraguai e tive surpresas impressionantes sobre isso, descobri coisas, descobri porque eu não sabia, mais ou menos como os portugueses descobriram o Brasil. E desde que o Paraguai foi a primeira estado-nação da América do Sul, tinha uma formação muito mais moderna, apesar de economicamente atrasada, era um país camponês. Então, eu escrevi esse é o primeiro livro e o que eu mostro é que a resistência final se transformou em uma guerra camponesa, em uma guerra camponesa que os camponeses defenderam tudo o que eles haviam conquistado até o final. Então, eu escrevi aí um segundo livro sobre a formação social no Uruguai, na Argentina, e dois enormes livros que eu vou te mandar, porque eu fui um apaixonado e um especialista sobre a América Latina. Ele é sobre... Sou interessado. Sobre a guerra, a primeira guerra ofensiva, que a população não deu muita importância, e a guerra defensiva, que a população lutou como leões. Então, e nessa, eu comecei escrevendo um pouco para responder o Duratichudo, mas depois deixei de lado o Duratichudo, porque não tinha nem... Não dava nem para perder tempo. Aquilo era coisa de... Era uma baboseira. Era uma baboseira enorme. Ele nem sabia o que era o Paraguai, não conhecia nada. Ele confundia o Paraguai com o índio Guarani. Para aí, você ter uma ideia, uma ideia, o exército do Guarani, a nação Guarani, o cara estava... Paraguai tinha Guarani naquela época, nós também tínhamos. Tínhamos até hoje, mas a população Paraguai era uma população de raízes Guarani, que é outra coisa. Claro. A propósito, Mário, desculpe interromper isso aqui, tem uma... Queria concluir ainda sobre esse teu trabalho, esses quatro tomos, por favor? Eu queria responder o Felipe, que é um leitor meu. Enfim, encontrei um. O livro foi publicado aqui e foi publicado no Paraguai. Teve uma repercussão muito grande no Paraguai. Na realidade, todo aqui no Brasil dizem que a guerra do Paraguai acelerou o fim da escravidão. Uma pataquada que debilitou o Império. O Império se deu tão consolidado depois da guerra do Paraguai que D. Pedro entregou ao governo a mente capta da sua filha, que era mente capta mesmo. e foi passear no exterior, tão sólido estava agora. E depois... Isso tu conta aqui também. Exato. E depois, na realidade, a queda do Império vem quando cai a escravidão, porque o Império se sustentara sempre defendendo a escravidão, nascera defendendo a escravidão. Então, na realidade, na realidade, uma das razões não é central uma das razões do Império entrar na guerra foi para silenciar a questão abolicionista, emancipacionista, que estava muito forte naqueles anos que Castro Alves estava gritando, todo mundo estava gritando. Aí, quando começou a guerra, olha, nós não podemos tratar desse assunto delicado, nós não podíamos tratar sobre o inimigo interno quando nós estamos com o inimigo externo nas nossas portas. Então, se fez um hiato praticamente de cinco anos que se deixou de lado a questão da abolição. E, quando terminou, fizeram aquela lei do ventre livre, que foi uma lei dos escravistas. Então, na realidade, é o contrário. A guerra do Paraguai, que foi um desastre para o Brasil, fortaleceu a escravidão, fortaleceu a monarquia, fortaleceu o conservadorismo no Brasil. Nós tivemos até um pernambucano, um autor, que dizia, foi um dos poucos que avançou com a política do derrotismo revolucionário. Ele queria que o Brasil perdesse a guerra, porque ele tinha certeza se o Brasil perdesse a guerra, D. Pedro I caía e se proclamava a república. Bueno. Michael, tu podia subir aí essa pergunta sobre como ocorre a redução do número de escravizados no Brasil, já que, quando acontece a abolição, eles eram relativamente poucos. Coloca aí para uma reflexão final do Mário sobre esse tema. Eu não sei quem é o autor aqui, você só menciona o Mário. O Mário deve estar buscando, Mário. É uma pergunta sobre essa aí. Também do Felipe, se na promulgação da abolição já praticamente não existia escravidão, segundo o Mário, como é que ela foi sendo assim reduzida, que lutas foram travadas e como a classe dominante absorveu isso? Na verdade, não é que praticamente não existia, existia, mas era um número muito mais reduzido. acho que era 625, 650 mil, não é? Tem mais do que isso, mas, na realidade, aí eu recomendo que leiam a Emília Viotti da Costa. É um trabalho clássico, uma historiadora marxista. Ela mostra que, com o fim do tráfico transatlântico de escravos de 1850, se acreditava que a abolição ia entrar, que a escravidão ia entrar em colapso, ainda mais porque se deu no apogeu da cafeicultura. o desenvolvimento a partir de 1948 da produção capitalista europeia, o grande boom capitalista na Europa. Mas o fato é que o tráfico transatlântico de trabalhadores africanos escravizados foi substituído pelo tráfico interprovincial. O Roberto Conte tem um livro fabuloso, Tumbeiros, o tráfico de escravos no Brasil, uma coisa assim. E, na realidade, os estados, as províncias onde a escravidão era mais frágil, a economia mais frágil, começaram a vender os seus trabalhadores escravizados para o Rio e São Paulo, sobretudo para São Paulo. E houve uma grande concentração de trabalhadores escravizados no coração da produção, da produção que dominava a economia que era a cafeicultora. e o preço do cativo foi lá para cima. E, na realidade, esse preço do cativo e a escassez de cativo já impediam o desenvolvimento das forças produtivas materiais. As relações sociais de produção imperavam o desenvolvimento das forças produtivas materiais. mas a fixação dos escravistas nos seus trabalhadores escravizados, que tinham um valor monetário muito elevado e que eles conseguiam arrancar ainda lucros, explorando até virarem bagaço, impedia a abolição. E foi, neste contexto, por um lado, importantes regiões do Brasil desescravizadas que deixaram de apoiar a escravidão e, por outro lado, sobretudo, essa concentração que permitiu a aliança de setores urbanos, anti-escravistas, setores populares e, sob a direção dos caifás, dos abolicionistas radicalizados que entravam na senzala, organizavam uma coisa que deu aquela grande sublevação nos meses setembro, outubro, novembro, dezembro, desde janeiro, fevereiro, de 87 para 88, que aí sim as fazendas cafeiculturas ficaram sem trabalhadores e muito chegou no momento que os escravistas, os cafeicultores iam na fazenda vizinha e diziam assim, chamavam os cativos, olha, vem para a minha fazenda que eu pago vocês, vocês lá vão ser livres, eu dou um salário para vocês, aí o cafeicultor que ficava sem cativo ia lá na outra fazenda, então desorganizou completamente, desorganizou completamente a produção escravista devido à iniciativa dos trabalhadores e escravizados, se não tivesse ia durar quatro, cinco, seis anos, então foi essa e aí se dá para concluir uma coisa que tu falaste, aí se dá aqui naquela euforia da abolição vencem os liberais nas eleições e os liberais o setor liberal mais abolicionista e eles chegam a propor uma distribuição de terra ao longo das vias férreas para os homens livres sem terra e para os cativos, escativos, e aí não só por isso os aqueles os 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 senhores do poder nas diversas províncias que eram os senhores de terra e que não tinham mais que defender os seus cativos, não necessitavam mais da monarquia nem do centralismo do Brasil para defender os seus cativos, retomaram a reivindicação que já era desde a independência, a reivindicação da autonomia das suas regiões. Tanto que a nossa república não foi uma república popular, democrática, não foi uma república federalista oligárquica, a não ser no glorioso Rio Grande do Sul. Aí dá dor no coração onde os positivistas republicanos, procapitalistas, fizeram, de certa forma, uma revolução burguesa desde cima e defenestraram os latifundiários numa guerra civil terrível. Violentíssima, né? Violentíssima. falam de 10 mil mortos naquela época, em que os positivistas, os republicanos, que tinham, que se apoiavam muito também na pequena produção, na indústria serrana, na plantação de arroz, no comércio, na indústria alemã de Porto Alegre, defenestraram e cortaram a cabeça de muitos latifundiários, que terminaram tudo indo se esconder lá no Uruguai. Era uma singularidade que foi destruída. Hoje, o Rio Grande do Sul é uma meleca conservadora, com até modificações, a desindustrialização, o agronegócio, todas essas coisas. E quem define com uma extrema pertinência a república com uma contra-revolução conservadora, porque quem apoiou o golpe não foram os militares, quem tinha força não era o exército, quem tinha força era a guarda nacional. E a guarda nacional estava... ... sob controle dos proprietários de terra. ...que eram conservadores. Foram eles que apoiaram a república contra os liberais. Então, é a nossa história com essas contradições que vão sendo enterradas. O mais divertido, eu só contando uma piada, uma piada, como dizem os portugueses, me convidaram uma vez para fazer uma guerra, uma falece sobre a guerra federalista, numa escola da brigada militar, segundo grau. E eu comecei a falar a gloriosa brigada militar que acabou com latifúndio e tinha um capitão, um alemão de dois metros de altura com 45 na coisa, ele me interrompia e dizia não é verdade, não é verdade, não é verdade. Eu deixei por ali, saí sem polemizar muito, porque tu nunca sabe, tu não discute com ninguém com 45 na mão, ainda mais tendo mais de 1,80m de altura. Meu estimado Mário, imenso prazer tê-lo aqui, queria uma vez mais agradecer a tua disponibilidade e nós certamente vamos fazer um evento da Rede de Estudos Brasileiros aqui em maio e certamente você vai ser um convidado nosso aqui na... nós estamos organizando aqui a partir desse curso uma rede de estudos brasileiros, assim como nós temos uma rede brasileira de estudos latino-americanos, a Rebela, e nós estamos planejando um encontro pra maio, que vai tocar exatamente no 1º de maio, 29, 30 de abril, 1º de maio. E eu quero, já estou reunindo aqui as condições para trazer todos os que estão interessados nisso, a gente fazer um grande evento de alcance nacional, não um evento para discussão, em geral, não, para organizar os estudos brasileiros com essa pegada que nós estamos fazendo aqui. Mas, desde já, eu quero te agradecer, também, agradecer a todos que estiveram conosco aqui, divulguem o nosso trabalho, só podem assistir esse debate, como todas as aulas, aqueles que se inscreveram previamente. Mas, daqui a 6, 7 meses, a gente começa a divulgar na página do Iela tudo isso, e eu queria até agradecer, agradecer a todos que estiveram conosco aqui, o Maico, pela colaboração de sempre, e a você, Mário. Fica a palavra para as tuas despedidas. Eu que agradeço mais uma vez esse teu convite, Nildo, uma alegria de conversar contigo, conversar com quem conhece profundamente o nosso passado, a nossa história, e se abre para essa divulgação, como tu dissesse, não só para acadêmicos, para todos os brasileiros, para todas as brasileiras, e mesmo aqueles que não são brasileiros, que vivem entre nós, interessados em conhecer o nosso passado. Eu acho que faz parte da luta, a luta está difícil, nós somos poucos, mas a gente faz o que é possível. Somos poucos, mas somos mais inteligentes e mais bonitos. E tem mais uma coisa, como diz um ditado gaúcho aí, enquanto tiver bambu, vai flecha. E tem muito bambu. Exatamente. Mário, grande abraço, obrigado, e até breve. E aí, e aí, e aí, Obrigado.